A paz dos irmãos queridos, levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos editada pela editora CPAD, lição de número 11 que está trazendo o título O Culto da Igreja Cristã. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024, nesse trimestre estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Nesse primeiro trimestre nós temos estudado até aqui 10 lições e na lição de número 1, abrindo a introdução do primeiro trimestre, estudamos a origem da igreja. Na lição de número 2, imagens bíblicas da igreja. Na lição de número 3, a natureza da igreja. Na lição de número 4, a igreja e o reino de Deus. Na lição de número 5, a missão da igreja de Cristo. Na lição de número 6, igreja, organismo e organização. Na lição de número 7, o ministério da igreja. Na lição de número 8, a disciplina na igreja. Na lição de número 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. E na lição de número 10, que foi a última lição que estudamos, trouxe o título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. E no próximo domingo, no dia 17 de março de 2024, estaremos estudando a lição de número 11, que está trazendo o título Oculto da Igreja Cristã. Textuário O que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajantais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Verdade prática. Oculto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. A leitura bíblica em classe está registrada em Efésios, no capítulo 5, versículo 15 a 21, que diz 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 16. E os hinos sugeridos para essa lição são os hinos de 124, 436 e 533 da Arpa Cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube, no canal Levi Modesto da Silva Oliveira, por hinos sugeridos, lição de número 11, Oculto da Igreja Cristã. E você vai encontrar todos os três louvores na sequência para o seu elevo espiritual. Comentário, introdução. Nessa lição vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e, por isso, deve ser solene. Assim como também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes de verdadeiro culto cristão. E, por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiásticas na dinâmica pentecostal. Palavra-chave, culto. No primeiro tópico, traz o título A Natureza do Culto. No primeiro subtópico, O Culto como Serviço a Deus. No segundo subtópico, O Culto deve ser solene. No terceiro subtópico, O Culto é Santo. No segundo tópico, traz o título O Propósito do Culto. No primeiro subtópico, Glorificar a Deus. No segundo subtópico, Quando não se cultua a Deus. No terceiro subtópico, Edificar a Igreja. No terceiro tópico, traz o título A Liturgia do Culto. No primeiro subtópico, A Exposição da Bíblia. No segundo subtópico, A Adoração Entusiástica. No terceiro subtópico, O Lugar da Adoração no Culto Pentecostal. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 11, que está trazendo o título O Culto da Igreja Cristã, nos diz Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salvodeando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 17 a 21. O termo culto é definido pelos lésbicos como a adoração ou homenagem à divindade em qualquer de suas formas ou figuradamente, adoração, veneração e reverência. De uma forma simples, podemos dizer que o culto está relacionado com nossa atitude, forma e maneira como expressamos nossa adoração ao Deus a quem servimos. No hebraico bíblico, o culto é visto como um serviço a Deus, conforme cita Hebreus capítulo 6, versículo 13. Nesse aspecto, é posto em realce a ação ritual e a atitude interior como o culto é prestado. O Antigo Testamento também põe em destaque o culto como sacrifício e como obediência à palavra de Deus. Nesse contexto, o aspecto ético se sobressai aos ritualístico. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. No contexto do Novo Testamento, o termo grego leitougeo é usado para expressar a adoração como um serviço que se presta a Deus. De acordo com Renato de Zan, esse termo expressa duas categorias de significados. O culto espiritual cristão, mencionado em Romanos capítulo 15, versículo 16. E o culto como ato ritual do cristão, em Atos capítulo 13, versículo 2. No primeiro sentido, o culto é visto como o cumprimento da própria vocação cristã. E no segundo, expressa a celebração como ato ritual. Em o Novo Testamento, a centralidade do culto é a pessoa de Cristo. João capítulo 2, versículo 18 a 22. E Mateus capítulo 26, versículo 61. Oculto e a sua natureza. Uma correta compreensão do culto cristão passa necessariamente por entender o que é a sua natureza. Assim, por natureza, o culto deve ser santo. Ele é prestado a um Deus que é santo, que por sua vez é adorado por uma igreja que também é santa. Esses fatos servem para fazer distinção entre o sagrado e o profano. Há, portanto, uma essência no culto cristão. Ele é um serviço que se presta a um Deus totalmente distinto de sua criação. Deus nunca pode ser igualado à sua criação. Por sua vez, a criação jamais pode tomar o lugar do Criador. Isso nos remete aos conceitos bíblicos de sacroprofano. Possivelmente, nenhum outro conceito teológico apareça de forma mais contundente no antigo judaísmo do que as ideias de sacro e profano, ou de sagrado e profano, do santo e do impuro. Trata-se de uma ideia presente em toda a Bíblia hebraica. Torá, Nebim e Kedruvim. Lei, profetas e escrito. Sakshi Sakshi destaca que a categoria mais característica do pensamento hebraico, aquela segundo a qual os hebreus interpretavam e classificavam a realidade, é a do sacroprofano, impuro puro. O livro de Levítico, por exemplo, destaca que é preciso separar o sagrado do profano, ou impuro do puro. Levítico, capítulo 10, versículo 10. Sakshi Ainda destaca que há uma unidade nos escritos bíblicos, mesmo naqueles que pertencem a épocas diferentes e distantes, em que as ideias do sagrado e do profano, do santo e do impuro, permanecem idênticas. Isso pode ser visto, por exemplo, também no livro do profeta Ezequiel. Em Ezequiel, no capítulo 44, versículo 23, lê-se Os sacerdotes ensinarão a distinguir entre o santo e o profano e o farão discernir entre o impuro e o puro. Os hebreus estavam acostumados com a palavra kadosh, santo, separado, para referir-se ao relacionamento com Deus. Embora esse vocábulo seja comum nas línguas semíticas, ele reveste-se de um sentido especial quando aplicado à ideia de moralidade no contexto do judaísmo antigo. Deus é santo. Dessa forma, a santidade de Deus está intimamente ligada à sua glória. Sem santidade, ninguém pode aproximar-se dele. Isso valia para todos os povos e em todas as épocas, sendo, portanto, princípios de uma ética universal. Assim sendo, Quilém destaque que as exigências de culto estão muitas vezes misturadas com as exigências éticas. Os profetas não estavam preocupados com o culto em si, mas com os princípios éticos morais que o fundamentavam. O padrão moral de Israel é um elemento diferenciador das demais culturas à sua volta. Em vez de ter um padrão de julgamento fundamentado na lei natural, como eram as demais nações, Israel tinha na lei de Deus o padrão de comportamento exigido. Observa que Israel, como um povo eleito de Deus, possuía uma responsabilidade moral muito grande perante os outros povos. Mesmo vivendo em meio a uma cultura diversificada e paganizada, ele deveria espelhar e refletir um padrão moral diferente. Oculto e o seu propósito O propósito do culto deve ser sempre glorificar a Deus. Isso acontece quando o culto promove a verdadeira adoração. Se Deus não é adorado e glorificado no culto ou na nossa forma e modo de cultuar, então não existe culto de verdade. O culto, portanto, pode se desvirtuar, perder o seu propósito e deixar de ser um culto. Pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos de culto. Quando isso acontece, nem Deus é glorificado, nem a igreja é edificada. Dessa forma, precisamos destacar que o culto visto como uma expressão de adoração a Deus acontece em dois âmbitos, na esfera vocacional e na esfera celebrativa. O culto como expressão da nossa própria vocação e o culto como celebração que se expressa em atos rituais. No primeiro âmbito da vocação, o cristão adora a Deus quando o serve de modo digno perante um mundo perdido. Aqui não há ritos, mas o testemunho de vida. As atitudes demonstram que o cristão é um adorador. Ele cultua a Deus com sua vida em toda a sua extensão. Nesse caso, o culto não é visto apenas como um ato litúrgico realizado, por exemplo, em um templo ou em qualquer espaço físico, mas como a expressão de um modo de vida que reflete o caráter de Cristo em todos os aspectos. O apóstolo Paulo chamou a atenção para essa expressão do culto na esfera vocacional na sua carta aos romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. O termo culto usado aqui por Paulo é traduzido do termo grego Latreia. William Barclay observa que era a mesma palavra usada para um trabalhador que dava seu tempo e esforço a um empreiteiro em troca de um salário. Não se refere, portanto, a um trabalho escravo, mas um trabalho voluntário. Tem um sentido de servir, mas, sobretudo, aquilo que uma pessoa dedica toda a sua vida. O verdadeiro culto, portanto, é dedicar a vida a Deus diariamente, não apenas na esfera de um templo, mas em todas as dimensões da vida privada e pública. Paulo lembra que tanto o corpo como a mente são expressões de uma autêntica adoração a Deus. Ele roga aos cristãos que se apresentem diante de Deus como sacrifícios. Não há dúvida de que Paulo tinha em mente o sistema de sacrifício quando disse que o cristão precisa apresentar-se diante de Deus como sacrifício vivo. Ele tinha em mente o livro de Levítico quando escreveu essa recomendação de Romanos capítulo 12, nos versículos 1 e 2. Assim como um animal inocente era ofertado em sacrifício na antiga aliança, da mesma forma, o cristão devia apresentar o seu corpo a Deus. A diferença era que lá a oferta era apresentada morta e aqui a oferta é apresentada viva. Ao contrário do pensamento grego, que via o corpo como a prisão da alma, Paulo dá grande importância à nossa dimensão corpórea. Devemos sim cuidar e zelar do nosso corpo, pois ele é santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Isso, evidentemente, envolve disciplina alimentar e exercícios físicos. Nesse sentido, não há nada de errado em cuidar do corpo. Contudo, devemos evitar a todo custo o culto ao corpo. O culto ao corpo se manifesta quando os exercícios físicos se tornam mais importantes que os exercícios espirituais. Passa-se duas horas malhando, nenhum a orando, quase nada adorando. Vai para a academia meia-noite, contudo, reclama do culto que termina às 21h. Muitas selfies nas redes sociais, exibindo músculos, mas nenhum versículo ou algo que o identifique como crente. Kevin Van Rouser observa que, na cultura geral, exercício e aptidão física não apareciam proeminentemente no imaginário social, até a invenção das câmeras fotográficas de mercado popular no começo do século XX, que permitiram às pessoas verem a si mesmas como os outros haviam. As pessoas começaram a ir às academias por um objetivo estético ou terapêutico. Parecer ou sentir-se melhor? Alguns historiadores culturais ligam essas mudanças ao individualismo e ao narcisismo moderno. Melhor a própria saúde ou melhorar a própria saúde e a aparência se tornou parte da busca das pessoas por sua autorealização. Outros ligaram a obsessão por condicionamento físico ao desejo pós-moderno de tornar o real uma cópia da imagem ideal. O que é muito interessante não é simplesmente o fato de que as academias e os clubes de saúde se tornaram um negócio de muitos bilhões de dólares, mas também que nosso corpo se tornou a lona na qual exercitamos nossa sede de poder. O fato de que nossos corpos são nossos para fazermos o que quisermos é uma peça importante do imaginário social contemporâneo, embora negue a afirmação não sois de vós mesmo que Paulo cita em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Praticar exercício se torna mais uma forma de consumismo na qual favorecemos o conceito de que podemos por meio de exercícios transformar a nós mesmo em uma coisa bela. Programas de perda de peso se tornaram cada vez mais populares em meados do século XX. Marqueteiros, filmes e revistas forneceram imagens de corpos que começaram a habitar o imaginário social. no contexto do novo testamento o homem no contexto do novo testamento o homem é visto como um ser integral formado por espírito alma e corpo conforme vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Assim expõe Renato de Zan. Em Romanos no capítulo 12, versículos 1 e 2, Paulo exorta os cristãos a responderem à pluralidade de intervenções misericordiosas de Deus oferecendo os próprios corpos como um sacrifício Tizian vivo, santo, agradável a Deus este é o culto espiritual Lodiken Latreian dos cristãos a vítima Tizian ou Tizia é a pessoa do fiel que todavia não está morta como as vítimas do sistema sacrificial mas está viva uma vez que foi subtraída da herança mortífera de Adão e regenerada pela salvação em Cristo Jesus A oferta consiste em oferecer-se a Deus como instrumento de justiça por Deus sob o guia do Espírito Romanos capítulo 6 versículo 13 O que brota disso a vida do discípulo na sua plenitude é o culto espiritual Logique Latreia que pode ser compreendido ou como culto que convém à natureza racional do fiel ou como culto que provém da escolha profunda do coração sede da vontade ou sede da vontade da inteligência das intuições e dos sentimentos profundos de aderir plenamente à vontade de Deus Paulo não se refere apenas à nossa dimensão somática isto é corpórea na esfera cúltica ele também mostra que o nosso culto acontece na esfera cultural isso fica demonstrado pelo uso do termo grego shematizastai essa palavra traduzida em português como conformar-se tem um sentido de moldar-se Paulo usa esse termo em referência a uma cultura sem Deus quando o associa a essa era ou século que nesse contexto possui o sentido claro de cultura shematizastai é o mesmo verbo usado pelo apóstolo Pedro quando escreveu aos cristãos em sua carta como filhos obedientes não vos amoldeis aos desejos que tinhas em tempo passado na vossa ignorância 1 Pedro capítulo 1 versículo 14 assim como o líquido assume a forma do recipiente que ocupa da mesma forma o crente se não se guiar pela palavra de Deus pode ser moldado de acordo com a cultura a sua volta para que isso não aconteça é preciso interromper uma ação que pode estar em curso como sugere o termo presente do texto grego desse versículo oculto como ritual a liturgia do culto por outro lado oculto como um ato ritual está condicionado ao espaço e ao tempo quando falamos da liturgia do culto nos referimos tanto ao conteúdo como a forma ou modo como prestamos nossa adoração a Deus isso não apenas na esfera espacial isto é física ou de um templo mas sobretudo comportamental contudo para o nosso propósito vamos enfocar o aspecto litúrgico e ritualístico do culto infelizmente muitas muitas pessoas associaram a palavra liturgia a mornidão frieza espiritual ou coisa do gênero para essas pessoas o culto não deve ter liturgia nenhuma ele deve acontecer de forma livre e improvisada os resultados disso é vermos cultos que não são cultos mas um ajuntamento humano qualquer vamos falar de forma mais clara todo culto tem ou deveria ter uma liturgia a palavra liturgia no contexto do culto aparece por exemplo em atos capítulo 13 versículo 1 a 4 na igreja que estava em antioquia havia alguns profetas e doutores a saber Barnabé e Simeão chamado Níger e Lúcio Serineu e Manaém que fora criado com Herodes ou Tetrarca e Saulo e servindo eles aos senhores jejuando disse o Espírito Santo apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos os despediram e assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chifre nesse texto Lucas registra que e servindo eles aos senhores jejuando disse o Espírito Santo apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado a palavra servindo conforme aparece na tradução em língua portuguesa corresponde ao termo grego leitorgeo de onde deriva nosso vocábulo liturgia é interessante notar que um dos cultos mais poderosos da história que desagou no maior movimento missionário da história do cristianismo aconteceu aconteceu quando a igreja que seguia um ritual litúrgico ouviu a voz do Espírito Santo o ritual litúrgico dos primitivos cristãos não virou não tirou a liberdade do Espírito de se expressar a liturgia portanto não esfria culto se a liturgia não esfria o culto o que esfria então parece-me que é justamente a falta dela dessa forma precisamos destacar que pelo menos três elementos aparecem no contexto da liturgia do culto no novo testamento quer no judaísmo quer no contexto da igreja primitiva a leitura da palavra de Deus em sua respectiva exposição os cânticos e a oração quando Jesus por exemplo chegou a Nazaré entrou na sinagoga e lhe foi dado o livro do profeta Isaías tendo feito a leitura Jesus fez uma explanação do texto lido conforme registra Lucas capítulo 4 versículo 16 a 20 e chegando a Nazaré onde foi criado entrou no dia de sábado segundo o seu costume na sinagoga e levantou-se para ler e foi lhe dado o livro do profeta Isaías e quando abriu o livro achou o lugar em que estava escrito o Espírito Senhor é sobre mim pois que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me a curar os quebrantados do coração a pregoar liberdade aos cativos a dar vistas aos tegos e a pôr em liberdade os oprimidos a anunciar o ano aceitável do Senhor e cerrando o livro e tomando a dá-lo e tornando a dá-lo ao ministro assentou-se e os olhos de toros na sinagoga estavam fitos neles ou fitos nele da mesma forma quando participou do ritual da páscoa com os discípulos rendeu graças a Deus e cantou um hino conforme registra Mateus capítulo 26 versículo 26 a 30 por sua vez o apóstolo Paulo quando chegou a cidade de Filipos procurou um lugar de oração onde fez uma exposição da palavra aos presentes atos capítulo 16 versículo 13 14 assim Paulo exortou Timóteo a fazer a exposição pública das escrituras 1 Timóteo capítulo 4 versículo 13 e praticar a vida de oração 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1 esse ritual litúrgico de forma alguma impedia o mover do espírito de Deus da mesma forma que exortou Timóteo a praticar a exposição das escrituras e orar Paulo também exortou o seu discípulo a exercitar os dons espirituais 1 Timóteo capítulo 4 versículo 14 e a despertar esse mesmo dom 2 Timóteo capítulo 1 versículo 6 é possível vermos a liturgia do culto entre os primeiros cristãos de uma forma mais ampla em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 26 que fareis pois irmãos quando vos ajuntais cada um de vós tem salmo tem doutrina tem revelação tem língua tem interpretação faça-se tudo para edificação quando buscava regulamentar a liturgia do culto na igreja de Corinto nesse capítulo o apóstolo orientou-lhes a cantar salmos buscar a instrução doutrina e exercitar os dons espirituais revelação línguas e interpretações o ritual litúrgico permite que o culto mantenha a sua ordem 1 Coríntios capítulo 14 versículo 40 em outras palavras quando seguimos a orientação litúrgica bíblica o culto não esfria e nem se transforma numa bagunça o apóstolo Paulo quando regulamentou o uso dos dons espirituais o fez a partir de uma liturgia que deveria ser seguida que fareis pois irmãos quando vos adjuntais cada um de vós tem salmos tem doutrina tem revelação tem língua tem interpretação faça-se tudo para edificação 1 Coríntios capítulo 14 versículo 26 vejamos nesse texto alguns aspectos ritualísticos mostrados por Paulo em primeiro lugar o culto precisa ter um planejamento isto está impristo na pergunta o que fareis pois se por um lado o culto não deve ser algo fossilizado meramente formalístico por outro lado o culto não deve ser desorganizado que não tem planejamento algum em segundo lugar Paulo se refere aqui ao culto na esfera congregacional isto é o culto na igreja social isso fica claro pelo uso da expressão quando vos adjuntais havia portanto um local ou espaço onde a igreja se reunia em terceiro lugar a questão temporal também era levada em conta isso está impristo no tempo encontrado para se reunirem algumas versões em português usam o advérbio quando que indica tempo quando expressar isso ou para expressar isso em quarto lugar o culto deve contar com a participação de cada um isso fica claro pelo uso da palavra grega recastos cada um todos devem participar do culto todos devem adorar o problema nos cultos é que poucos participam dele em quinto lugar no culto devemos louvar isso está demonstrado pelo uso do termo grego psalmoi ou salmos que é uma referência ao antigo inário de israel e da igreja no culto deve portanto haver música no culto deve haver exposição da palavra ele demonstra isso quando usa a expressão doutrina do grego didakse que tem o sentido de instrução o culto deve servir para instruir a igreja é pela instrução que o crente é discipulado em sétimo lugar o apóstolo se refere às manifestações carismáticas isto é o uso dos dons espirituais no culto isso significa ou isso fica claro ou isso fica demonstrado pelo uso dos termos revelação línguas e interpretação o culto não é apenas um ritual morto mas uma celebração dinâmica onde o espírito santo opera em oitavo lugar paulo mostra que o culto tem um propósito que é a edificação da igreja seja tudo feito para edificação esses mesmos princípios podem ser vistos no capítulo de número 5 do versículo 17 a 21 da carta de paulo aos efésios nesse texto o apóstolo repete alguns elementos componentes do ritual litúrgico do culto listados no capítulo 14 de sua primeira carta aos coríntios como por exemplo salmos hinos e cânticos espirituais isso reforça o que vem sendo dito aqui a igreja primitiva possuía sim uma liturgia já estabelecida nos seus primeiros anos não era nada sofisticado nem tão pouco institucionalizado mas um ritual que permitia a igreja adorar a Deus com toda a liberdade do espírito vamos repetir portanto o que já foi dito liturgia não esfria culto o que esfria o culto é a falta dela é o culto não possuir ordem ou regulamentação alguma é a inversionice tomar o lugar da palavra de Deus e da oração quando deixamos de priorizar a exposição da palavra de Deus para entreter a igreja então esta forças forçosamente esfriará quando a igreja cai num tipo de ativismo frenético preenchendo todos os espaços com alguma atividade contudo negligencião da palavra e a oração sem dúvida alguma seus cultos esfriarão quando transformamos o culto em um palanque político o culto fatalmente esfriará vimos portanto que o culto deve ser santo porque Deus é santo por natureza o culto precisa refletir a santidade de Deus quando esquecemos esse princípio então o profano se mistura com o sagrado e o resultado é que o culto perde seu propósito que é dar a devida glória a Deus destacamos que o culto embora se expresse por meio de rituais não está limitado a isso nesse aspecto o culto é a expressão de nossas vocações ele se manifesta em nossas atitudes e modo de ser diante de um mundo sem Deus contudo quando se vale de rituais não perde a sua essência desde que se mantenha dentro da esfera da palavra de Deus voltando para a lição a conclusão nos diz assim nessa lição vimos os princípios que devem reger um culto cristão o culto não pode ser de qualquer forma pois ele tem princípios e normas para seguir como Deus é um Deus de ordem então o culto que se presta a ele também tem de ser ordenado contudo ordenado não significa frio e sem vida o culto deve ser um momento de celebração alegria e dinamizado pelo Espírito Santo então meus queridos esse aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos editado pela editora CPAD lição de número 11 que trouxe o título oculto da igreja cristã na próxima semana se o seu Jesus nos permitir regressaremos aqui para deixar o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos lição de número 12 que vai estar trazendo o título o papel da pregação no culto que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo querendo o Senhor Jesus Jesus